Olha Aqui Isso é isso Um dedo No, no, pero ponte um terceiro por cima Suelta estes Ponga o 3 nada mais Ponga o 3 E agora mira O ves? Mírate aí Vale, com o ritmo, mira Pum, pum, pum Pum, pum 1, 2, 3, 4 Ese E esta faraagem, mira Ver a faraagem Ole 1, 2, 3, 4 Para 1, 2, 3, 4 Para Tu 3, 4 Eso, fíjate aqui abajo Mira Mira, mira ¿Ves? Muy bien Fenomenal E aí E aí E aí